Já está no presídio de Linhares Jefferson Rocha Fagundes, de 21 anos, conhecido como Jefinho, morador de Sooretama. Ele foi preso no último final de semana no próprio local de trabalho que fica no mesmo município. Para a polícia, ele está envolvido na morte de Sidney Barcelos, de 25 anos, um assassinato ocorrido em março do ano passado. Os policiais de Sooretama afirmaram que não há dúvidas que ele é um dos participantes. A prisão foi feita sem que houvesse reação do acusado. No depoimento dele, a certeza policial ficou ainda mais evidente de que Jefinho, apelido dado ao acusado, teve mesmo participação no homicídio, motivado, segundo a polícia, pelo controle do tráfico de drogas na região. Com isso, o inquérito está finalizado. Um outro envolvido já estava preso desde a última semana. César Alves dos Santos Filhos, de 23 anos, o queimado, foi preso quando estava dormindo com duas mulheres na mesma cama. O delegado Fabrício Lucindo afirmou que ele participou efetivamente da execução da vítima e as duas mulheres eram namoradas dele. O delegado, enfim, disse que agora o caso foi parar no Ministério Público, que deve oferecer denúncia contra os dois.